Easy life, just stuck in it, you're alright, you're right Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece o Dan? Oi, eu sou a Suelen e esse é o canal, o canalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Senhorita Suelen, qual que é o vídeo de hoje? Hoje a gente vai reagir o rap do Sung, de Solo Leveling, o Monarca das Sombras, do Marquinhos Galera, vocês estavam pedindo bastante esse rap pra gente aí Estamos bem curiosos porque não me recordo da gente ter reagido a algum rap do Sung É velho, porque galera, é tanto vídeo que a gente solta, eu acho que ele deve ter uns 800 vídeos aí É impossível lembrar de todos, né? Verdade galera, e é um personagem velho que todo mundo fala, né? Que o cara é bem zica mesmo e aparenta ser mesmo, né? Ele é braço Então galera, pra quem não sabe, a gente tem um canal de vlog, meus amigos, um vlogzera, raizera mesmo, raizera daqueles raiz, você pega da raiz, assim Então galera, pra você não ver aqui no CET, você vê sobre a nossa vida, sobre os que a gente faz aí, né? Tem vários conteúdos top, né? Exatamente, em breve, qual que vai sair? Pega, pensa e passo, parte 2 Parte 2 Se esse vídeo vai sair amanhã? Vai Ah, então vai sair hoje, viu gente? Vai sair hoje, galera Uma hora da tarde, é solo leveling, ó Uma hora da tarde, pega, pensa e passo, versão animes, parte 2 Verdade galera, e pra quem não sabe também, o casalzinho tem um canal de animes, meus amigos Inclusive, estamos assistindo lá, Tokyo Avengers Acho que vai estar no quinto episódio hoje Top E estamos assistindo Boku no Hero, meus amigos Vai estar sensacional Exatamente, a temporada tá doce Então é isso aí, sem mais delongas, já deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o sininho de notificação, pra não perder nada Que aqui é melhor que Netflix Então, bora pra mais um vídeo Bora, meus amigos Não, bora pra mais um vídeo Tá bom, bora pra mais um vídeo Boku no Hero E aqui tem um vídeo É mesmo E aí E aí Aí E aí E aí E convocado pra uma dungeon de nível rank D Ao lado deles eu sei que eu vou poder vencer Ao finalizar da dungeon, sei que tem algo errado Uma dungeon dupla, o covil é revelado O monstro de rank S surgiu, eu sei que não podemos enfrentar Um sorriso, um rametrontador, toma conta de todo lugar Como ingero eu sou, mal sabia que tava só começando Pra mim acabou, eu sou os sacrifícios que estão desejando Eu sou os sacrifícios que estão desejando Todos os requerimentos que foram necessários Você passou para a Quest secreta Denominada de a coragem do fraco Você vai sobreviver Se a Quest aceitar Mas caso contra Seu coração vai embora Eu vivo quando o sol Quantos contra Umbando o nível Do mais fraco e vencível Mas caso contra O meu deus Caramba Barfind 있으 snow candidatos Caramba 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 Di LG Caramba Caramba Tem tudo que eu vou fazer Se ele tá pedindo pra eu te matar Se o sistema quer tanto me usar Eu sei que a vontade não é só dele Chegou minha hora de também usar ele Contra os cérebros Que protege o portão Você quer me parar Vamos lutar então Você acha menos que vai me vencer Se tu muito tem que te dizer Um cachorrinho não é poder Conseguir me deter Contra o IGC Que coisa Que coisa Uou Ah não E quando a verdade é velada Ah 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 Que da dor Quem você pensar que é Você não vai poder me derrotar O meu sistema vai ficar de pé Eu sigo quando são os lados Pontos contra os O mundo do nível A gente tá? Que. Ninguém se atreve aí contra Ninguém se atreve aí contra Eu sou um monarca das sombras Todos os controles É um monarca Ninguém se atreve a encontrar Eu sou o monarca das sombras Sensacional! Caramba, mano! Que toque, velho! Nossa, gente, tá lindo demais, hein? Eu sou o monarca das sombras Esse frio é tudo! Nossa, tá muito bom, tá? Caraca, velho! Gente, eu gostei de verdade! O Mark tá falando quebrando tudo, velho! Eu adorei, velho! Gostei! Então, galera, primeira vez que a gente tá reagindo, mano! Sim! Com o rap do canal dele e tal! E eu acho que o rap do Sung também é o primeiro Que eu me lembrei, gente! Eu também me lembro certinho! Depois eu vou dar uma procurada certinho, mas Velho, esse rap aí, galera, tá sensacional! Combinou bastante com a voz dele! Sim, mano! A edição é top! Aquele azul maravilhoso! Aquela parte que ele pega, aquela fala assim, Daí ele tá correndo assim, o olho azul e ele é só... Parecendo, tipo, o Relâmpago Macu, mano! Sensacional, gente! Tá lindo demais de ver! Nossa, eu adorei pra caramba! Sério, mano! Caraca, galera! Queria agradecer a vocês que estavam sugerindo aí pra gente reagir, ó! Verdade, galera! Muito obrigada! Tá na minha playlist já, cara! Galera, que vocês só sugerem coisa boa, velho! Só sensacional! Ai, que da hora! Porque esse rap aí, galera... Mano... Mano... Sabe assim, parece que tem um rap que é da pessoa, mano! Esse rap aí... É... Não sei como que a gente não gosta de relâmpago! Você fica naquela vibe lá, quando o cara... Começa o refrão e você fala... Eu adorei! Top demais, gente! Então é isso aí, galera! Alguém chegou aqui no finalzinho do vídeo, já vamos encerrar! Comenta pra gente o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Verdade, galera! É muito importante o seu feedback! Isso aí! Deixa aí mais sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui também, beleza? Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo... Muito obrigada pelo seu like, pelo seu feedback e tamo junto, até o próximo vídeo!